Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, boa terça-feira pra vocês, só alegria Só alegria, rapaz, tá um sol aqui de rachar ainda, tive que fechar os vidros aqui do carro Tá muito quente Bom galera, hoje é terça-feira, estamos passando novamente ainda por um processo de integração E quero agradecer muito o Wesley, Wesley, vamos usar hoje, é um cara, um técnico de segurança Rapaz, o cara tá passando muita coisa boa, muita novidade Tem uma forma dinâmica de ensinar a gente a se integrar no sistema O valor da segurança do trabalho, primeiros socorros E eu admirei o trabalho do Wesley pelo seguinte Ele é o técnico de segurança da empresa que eu estou trabalhando E a gente tá fazendo integração Eu admirei o trabalho do Wesley pela forma diferenciada que ele faz É de explicar e fazer com que a gente entenda de uma forma fácil E absorve a segurança do trabalho na área que a gente vai trabalhar E isso é muito importante Aprendi hoje muitas coisas diferentes Aprendi relatos com os companheiros que estão também fazendo a integração E principalmente com o Wesley, que é um rapaz jovem, novo né Mas com um vasto conhecimento na área de segurança do trabalho Já trabalhou em várias outras áreas Mas ele passa de uma forma dinâmica e de uma forma muito fácil de você absorver Essa forma da segurança do trabalho Explicando todos os itens, os equipamentos obrigatórios As formas certas, as formas corretas, passando vídeos interativos Experiências que ele mesmo já conviveu E eu gostei, gostei mesmo Parabéns Wesley Pelo excelente trabalho que você tá fazendo com a equipe de integração E por essa forma dinâmica expressiva de fazer com que a gente aprenda E não esqueça E absorve com a grande potencial A segurança do trabalho Que se faz muito importante Em todas as áreas Todas as áreas E pra gente Cada dia é uma novidade Hoje aprendi várias coisas diferentes Mudei conceitos Em relação a vários assuntos A várias coisas que a gente Não sabia e foram modificando com o tempo E Wesley tá passando essa Essa forma diferenciada que ele tem de ensinar De fazer a gente absorver A segurança do trabalho Pra que não fique só dentro de uma sala de aula Ele tem essa técnica de explicar Com que a pessoa grave E fique e visualize E com certeza A gente vai aplicar isso no dia a dia do trabalho E tá de parabéns o nosso técnico de segurança Valeu meu guri Um abraço aí E tamo junto aí Vamos tá sempre te perturbando aí Pra pra gente poder sanar algumas dúvidas E poder auxiliar no trabalho Beleza galera Tô muito contente Tô feliz Tô aprendendo coisas novas Coisas diferentes E Grande importância Grande importância mesmo Dá um joinha no vídeo Se comunica com a gente Deixa seu comentário Pergunte alguma coisa aí Tá bom? Valeu Wesley Um abraço Obrigado pelo trabalho aí menino Tá ótimo hein Tá bom Tamo gostando aí da interação Da integração Vamos Ver mais pra frente aí Vai ter mais coisa Mais novidade aí Vai ser legal Valeu galera